Esse também, meus irmãos e amigos, é um dos louvores que marcou muito minha vida Ali no começo dos anos 90 Ainda hoje, quando eu ouço, me dá aquela saudade Eita glórias a Deus A hora do Salvador, do Voz da Verdade Se você o conhece, adore a Deus, juntamente com o irmão você e eles Glórias a Deus Aleluia Quando a vida se torna difícil Quando você não se sente alguém Quando o desprezo invade do alma Quando das marcas só restam feridas Quando o amor não é alcançado Quando o mundo te deixa de lado E o coração explode na dor É hora de ter o Salvador O Salvador Ele é Jesus Que por você Morreu na cruz Tua vergonha E o teu desprezo Ele levou Carregue a tua cruz Juntinho dele E a força dele E a força dele Te torna capaz E o amor Que o mundo Não te deu Jesus Te dá Eita glórias Quando a vida se torna difícil Quando você não se sente alguém Quando o desprezo invade tua alma Quando das marcas só restam feridas Quando o amor não é alcançado Quando o mundo te deixa de lado E o coração explode na dor É hora de ter o Salvador O Salvador Ele é Jesus Que por você Morreu na cruz Tua vergonha E o teu desprezo Ele levou Carregue a tua cruz Juntinho dele E a força dele E a força dele Te torna capaz E o amor Que o mundo Não te deu Jesus Te dá Aleluias Louvado seja Deus Louvores que Nos deixaram Saudades Se alguém aí Se recorda Deixe um comentário Por gentileza Não esqueça também De dar aquele joinha Tá pessoal A paz do Senhor Para todos vocês Para aqueles que ainda não me conhecem Eu sou o irmão José Iris Tá E quero dizer que é um prazer imenso Meus irmãos Estar aqui Adorando ao nosso Deus Com mais este louvor Maravilhoso Tá Fiquem todos na paz Do Senhor Jesus E até o próximo vídeo Se o nosso Deus Assim nos permitir Beijo no coração De todos vocês Beijo no coração Tchau E aí Tchau Tchau Tchau